Os buracos negros são grandes acumulações de matéria. Está bem? Isto é a forma normal como as pessoas encaram isto. Portanto, nós fazemos grandes acumulações de matéria. Quando fazemos grandes acumulações de matéria, mesmo muito, muito grandes, o que acontece é que a Relatividade Geral prevê que, quando a concentração de matéria é muito, muito grande, a atração gravítica é tal que nada pode sair de dentro do buraco negro, nem mesmo a própria luz. Isto não é exatamente assim, porque pode haver emissão de luz através das partículas que estão a ser sugadas, portanto, do buraco negro, mas esta é a versão tradicional, é esta, de que os buracos negros são negros, porque nada pode sair de lá de dentro, nem sequer a luz. Ora, acontece que um senhor muito conhecido, do grande público, o Stephen Hawking, numa determinada altura, propôs que havia a possibilidade também de criar muito pequenos buracos negros, coisas minúsculas, mini buracos negros. Esses buracos negros podiam ser, aliás, produzidos em colisões de protões, por exemplo, como vai acontecer no LHC, nessas energias. Ninguém sabe muito bem se isso é possível ou não. Esses buracos negros seriam inferiores ao tamanho de um protão, não é? E, na realidade, iriam evaporar-se muito rapidamente, segundo se sabe, se iam evaporar muito rapidamente e desaparecer sem grandes preocupações para as pessoas que se estavam a produzir. Mas há sempre a possibilidade de nós podermos estar errados. A ciência é feita, sobretudo, da dúvida de nós próprios. Portanto, havia a possibilidade das pessoas estarem erradas e, portanto, foram feitos alguns cálculos para estimar se era possível ou não produzir buracos negros. De qualquer das formas, como eu disse ainda há bocadinho, mesmo que essa possibilidade exista, ela já teve que ocorrer em colisões dos raios cósmicos com a Terra. Seguramente. E, portanto, se houvesse algum problema, esse problema já tinha que ter acontecido. Porque há raios cósmicos que interagem com a Terra com energias absolutamente inimagináveis, que ninguém imagina o que elas são. Passam por nós, interagem, deixam quantidades gigantescas de energia na atmosfera, mas, pelo juiz de Senado, até hoje aconteceu. Música 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 Música